Olha, e lá em Coari teve a apreensão de mais de 7 quilos de droga que estava em uma embarcação. Esses 7 quilos estavam dentro dessa embarcação. Agora o que chama a atenção é onde essas drogas estavam escondidas. Quem tem os detalhes ao vivo é o Arquipo Góes, com quem eu converso agora. Oi Arquipo, bom dia pra você. Oi Larissa, muito bom dia pra você. E a todos que acompanham agora o Bom Dia Amazônia. Pois é Larissa, mais uma apreensão aqui no Rio Solimões, feita por policiais da Base Arpão. Eles conseguiram apreender nessa quarta-feira mais de 7 quilos de maconha e cocaína escondidas em uma embarcação. Essa ação foi registrada durante as fiscalizações que os policiais da Base Arpão realizam aqui no Rio Solimões. Em cada embarcação que passa ali por perto da Base Arpão. Isso aconteceu nessa quarta-feira ontem, por volta das 5 horas ali da manhã. Eles fizeram essa abordagem em uma embarcação que vinha do município de Tefé e seguiria para a capital Manaus. Bom, durante a revista, a cadela policial Jade, que tem sido aí campeã em localizar esses entorpecentes, não é, dessa vez ela achou, aí conseguiu farejar próximo ali a um veículo que estava sendo transportado para Manaus, ali dentro de um ar-condicionado. Nesse ar-condicionado tinha aí quatro tabletes de entorpecente. Em seguida, a cadela indicou aí aos policiais que também, no porão dessa embarcação, também continha aí outros entorpecentes, dessa vez em alguns aparelhos de televisão e de micro-ondas também. Após verificarem aí as câmeras de segurança, os policiais comprovaram que essa droga foi deixada por um homem lá no município de Tefé e que seguiria aí para Manaus. Bom, esse homem ainda não foi localizado, mas todo esse material, Larissa, foi apreendido e vai ficar aí à disposição da Justiça. Larissa? Obrigada, Arquipo, pelas informações, pelas atualizações. Bom dia para você.